Vamos todo mundo, juntos nessa marcha Vamos que o mundo é a nossa casa Vamos todo mundo, vamos ocupar a praça Vamos todo mundo, juntos nessa marcha Vamos que o mundo é a nossa casa Vamos todo mundo, vamos ocupar a praça A cada geração, alguém tem que entrar em ação Vamos dizer a quem passa Que somos a marcha do mundo Cansado de guerra e desgraça Vamos todo mundo, juntos nessa marcha Vamos que o mundo é a nossa casa Vamos todo mundo, vamos ocupar a praça Vamos dizer aos senhores do mundo Vamos dizer aos poderes da terra Que o mundo é de todo mundo Estamos cansados de guerra Que o mundo é de todo mundo Estamos cansados de guerra Que o mundo é de todo mundo Estamos cansados de guerra Guerra de fronteira, raça contra raça Guerra só por ódio, guerra por negócio Jogo de pirata, chega de lorota Volta a outra história 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 Volta a outra história